Bom dia, povo lindo! Tudo bem? Eu sabia, ó. Tentem me ver, por favor. Essa luz me esconde, me ofuscando pela luz. O filme lá, e essa é a? Maria. E hoje a gente vai mostrar a nossa rotina de domingo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, você escreve aqui. A Maria tá com a cara da preguiça. Ai, gente, eu vou tentar filmar. Gente, com muita dificuldade, né? Eu vou conseguir fazer a trans. Que jeito é trans que você quer, Maria? Qual você me quer? Daquela embutida aqui de cima. Ai, gente, eu vou vir aqui, ó. Hoje ela vai receber o nosso, lá na igreja. Ela tá com o camiseta. Mostra o meu, professor. Olha o da mãe. Assim, uma calça. E hoje a gente vai colocar uns sapatinhos. Yep. Pessoal, então a gente tá indo, né? Na missa, né? Que horas são dez e meia? Ó, os cachorrinhos lá atrás. A Maria. Então, bora com a nossa celebração. A gente vai mostrar pra vocês onde que é a nossa igreja. A gente só sobe, né, Maria? Ó, os passarinhos cantando. E daí a gente vira e já estamos na igreja. Vamos contar uma coisa pra vocês. Olha lá, pessoal. Ali, ó. Vou mostrar onde que é a igreja. Agora, no dia 21, vai ter um bingo. Vai ter almoço que eles vão vender pra construção da nova capela. Ó, a capela que nós sesamo é aqui. Ó, e aqui vai ser o terreno que eles vão construir a nova capela. Se vocês quiserem comprar uma rifa no valor de cinco reais pra ajudar. Ou doar uma prenda pro bingo. Todo valor é aceito. A gente tá voltando. A Maria já recebeu os mandamentos. Tá entrando ali. E aí, pessoal, que bebê. Gente, olha o tipo desses... Dessas figurinhas carimbadas. Ó, o Paçoca tá brincando aqui com a gatinha. A Maria saiu, ó. Ficou só eu. Vou mostrar pra vocês. Olha a amizade deles, ó. Não, olha aí. Posso ter isso pra fazer o coitado tropeçar? Não, esse gato. Esse gato é incrível. Ele comanda. O Paçoca obedece. Não deu confiança. Vai atrás da Jubiscreia. A Jubiscreia é o tipo que tá a Jubiscreia. Eu já preguiço da Jubiscreia. Não, mano. Pessoal, vamos ver as minhas abóboras aqui. Como é que tão? Olha só. Pessoal, acho que... Tá vendo? Uma. Logo dá pra... Tirar elas, ó. Colocar elas ali do ladinho, né? Deixar elas madurar um pouquinho mais. Olha só. Tá vendo? Ali mais um. Olha. Já foi tirado. Ó, aqui, ó. Foi tirado. Já tem uma porção, ó. Mas ainda tem, ó. Agora já estão quase maduras. Já fiz até... Olha aqui. Olha só que entrou, assim, exibir aqui também. Ó, e esse... Aqui é mais um. E esse pedaço, pessoal, aqui que tá... Verde, ó. Tá dando abóbora ainda, ó. Eu nunca vi um pé de abóbora pra dar tanto abóbora igual esse. Olha lá. Tá vendo, ó. Ali pra cima já secou, já. Produziu, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Essa pontinha que tá produzindo também, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem mais uma da madura. Sai daí, bagunceiro. Olha só. Nas pontas, ó. É um pé de abóbora. Eu mostrei ele pra vocês esses tempos, né? Uh, ó. Tem abóbora novinha. Verde, que já dá pra fazer um doce. Mas esse belê, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem verde, hein. Aí, eu gosto de comer assim, ó. Batidinho. Acho uma delícia. Aqui é a parte de trás, né, Paçoca? Dá oi pro pessoal. Ficou eu e o Paçoca aqui. A Jubi ficou lá, ó. Você quer entrar pra cá? Ó o meu pezão de boda. Ela acabou. Quero entrar. Só nós, né, Paçoca? Faça pouco pra... Ó, vou mostrar aqui, ó. Tem mais um pezinho de abóbora aqui, ó. Ó. Essa aqui é daquela bem pequenininha. Paçoca, não... Olha, gente, aqui, Jaguara. Aqui também vai dar umas abobrinhas. Ali em cima tem mais um. Tem um pé de banana. Ali tem mais um de abóbora. Olha só. Ó, tem abóbora. Esse aqui acho que já é de outra qualidade. Tá vendo que é diferente? Ali tem mais uma pequena. E um gênero. Esse aqui também vai produzir, se não já, né? Lenha. Ó, gente, aqui tem um pé de cará, ó. Dá pra vocês verem os cará ali. Aqui, ó. Ai, meu. Os cará. Tá vendo, ó? Tem mais um aqui, ó. Que é um pé de limão. Que beleza, né? Aqui é um de cará, ó. Aqui dá pra ver o cará. Tá produzindo, ó. Tá bonito esse pé. E é bom que ele não tá na... No tempo, ó. Ele vai produzir, cará. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixem o like. Se inscrevam no canal. Tchau. 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 Tchau.